Oi, 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 tudo bem? Eu espero que vocês estarem bem ótimos. Bom, vocês viram aí no título, hoje eu vou estar dizendo pra vocês minha matéria muscular de 2023. Então deixa eu lá, inscreve-se no canal e me põe lá. Bom, eu vou começar pelo estojo. O estojo e a mochila em si eu comprei na Gen, tá bom? E eu fico, tipo, assim, de cara, como que as coisas da Gen chega mais rápido do que, tipo, as coisas que vem, tipo, de São Paulo, né? Tipo, não, eu não vou fazer isso. Eu peguei esse aqui, eu queria o estojo preto, mas eu não achei nenhum bonito. E tinha desse aqui preto, só que tipo, era feio. Esse aqui é só, eu não sei qual é o tecido dele, mas, ó, ele tem dois departimentos, ó. Tem aqui. Aqui, vocês podem aqui, vai guardar o que você quiser aqui dentro também. E tem aqui, aqui é a grandinha até. Bom, agora a mochila, tá aqui na câmera, sei lá. A mochila que eu peguei foi essa daqui, ó. Dá pra ver? Acho que vai ter tudo, sei lá, sei lá. Acho que vai ser foco. Por isso que eu queria o estojo preto pra combinar, mas tá certo. Aí, ela vem com essa mochila aqui. E aí, vem aqui também, ó. Como assim, ó. Vou colocar assim aqui. Aí, esses, tem que conseguir que vocês se lembram. Tem aí pra você colocar na sua mochila, tá bom? No caso, né? Tenta tirar o que tem aí. Ó. Ó, finit mais ou menos. Esse aqui tem escrito, que boa sorte. Vou colocar de volta, né, Lu? Que eu achei bonitinha, achei, achei fofinha. não vou negar aquela é assim por dentro tá bonita, acho que tá bom e é grande né vai vir aqui no seu lugar e vem aqui um compartimento secreto, vamos ser aceito bom não, não troco eu nem uso mais, eu só levei pra né ai que preciso usar agora, eu vou estar mostrando na garrafinha de água beleza foi a que eu sei em um vídeo, só não me engano eu sei ela em um vídeo não lembro, mas acho que eu sei ela é assim ela é assim eu não tinha que pagar uma tona dessa que é assim a grama só que a minha, ela derreteu sei que é da minha mãe a minha, ela derreteu fiquei muito triste mas tudo certo né ai eu peguei essa aqui ela não passa por isso que eu ela fez só um piquinho bom bom, de caderno eu peguei só dois esse aqui que é de três matérias sei lá porque que não tá focando gente calma ai, ai dá pra ver? agora dá ele é de dez matérias ele vem com cento e sessenta folhas e mas elas já voltaram elas voltaram sexta-feira eu tô vendo esse vídeo numa segunda acho que ele vai sair no ar esse vídeo na terça tá? e aqui tem um adesinos aqui na boca meu deus tem uma adesinos não tá darei uma ainda porque eu tô no top esse eu vou lá esse aqui esse aqui e esses aqui ó eu vou descer para a matéria tem quase nada anotado a capa de português Eu faço capa até, tipo Eu não tenho aquele negócio que já vem Eu não sei, eu vou ativar esse capa A gente tem capa aqui Tipo, eu não acho Mas tem E o outro caderno foi esse aqui Eu preciso comprar magenta Eu não comprei Esse aqui Ele é de artes Ele foi um caderno bonito E que tem preto Tipo assim, ele tem Um contraste, eu achei ele bonitinho Ele vem com 80 folhas Esse caderno de artes E a capa do caderno de artes Eu não fiz isso ainda Vou colocar tudo aqui Vou fazer esse aqui Gente, casa é minha pulseira Essa daqui Tenha batido no microfone E eu vou aqui no véu Me desculpem, tá? Bom, aí É a última coisa De fazer Também é um caderno É um caderno É um livro Onde você vai? Onde você vai? Esse aqui eu tô usando Passado Pra bater pra ver Que traga Amassadinho E escrito também Eu gosto bastante Não é um livro Que traga Eu gosto muito 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 Bom, agora eu vou para os mercadistos Que não tem muito Infelizmente, mas eu compro mais Porque eu sou, tipo, eu sou literalmente viciada de mercadistos Meu Deus, eu estou com um monte de alfazer, peraí Porque eu sou literalmente viciada de mercadistos Ó, eu vou mostrar primeiro os que são Eu vou mostrar primeiro os que são Que são os meus favores intrusivos Eu vou também estar mostrando eles como que eles são Eu peguei quatro de ponta grossa porque dava sete reais Sete reais Aqui deu sete, quatorze, vinte e oito reais Com esses quatro mercadistos É... Também era a única as cores que tinha, né? Aí faz o que? Ó Ó Ele é assim, a ponta dele Dá pra ver? Acho que agora dá É... É assim Aí eu peguei isso aqui Deixa eu testar aqui Aí eu peguei isso aqui Com o post de ti Fica ruim Peraí que eu vou pegar um papel e já volto Peraí 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 Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu acho essa cor muito linda Eu acho ela tipo muito linda Peraí Peraí Eu só vou fazer isso daqui Só esses dois aqui Esse aqui é o amarelo também Ponta grossa Ó Esse é maravilhoso Eu vou fazer de sujo pra vocês Tem esse verde aqui Que também é bom, tá? Grossa Deixa eu também esse aqui Fazer um pouco mais grosso Bonito também, né? E o último E o último É assim que E o último Já foram os marcadestos de ponta grossa Olha o que que eu tô fazendo Agora Ponta fina normal Não sei se eu nomei assim Não, não sei Não sei se eu não tenho Como sempre Aqui Tem esse aqui que é um roxo escuro Eu vou pegar um roxo escuro Ó gente, eu acabei colocando todas as cores aqui Pra acelerar o processo do vídeo A primeira cor, eu também coloquei pra acompanhar o rosto com a ponta grossa Com o rosto normal, com o amarelo e verde doce Na hora eu mostro, na hora eu mostro Esse aqui, é o roxo mais escuro Aí também tem o amarelo Que é o amarelo aqui Tô mais legal hoje com o meu arinho, né? Aqui ó, uma diferença Tem também esse fio que eu tive Desse aqui pra esse aqui Tem também o rosa Já mostrei o rosa, já né? Não sei, mas eu tô mostrando de novo O rosa Tem também esse rosto mais clarinho aqui E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis Dez mercatistas Dez mercatistas Bom, já que a gente tá... Meu Deus Bom, já que a gente tá em negócio de coloridos e tal Tem aqui as minhas canetas coloridas Todas 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 eu tô, eu diria, no ano passado, tá? Todas, tá? Tem perfeita com as que estão cheias Bem cheias, eu tenho Na verdade Mas aqui só as canetas coloridas Tem a verde A rosa A roxo Outra roxo Outra rosa A laranja A verde é claro E amarela E tem mais Essa aqui eu comprei São novas Que nem daqui eu tirei por aqui Não cabe nem no meu estojo Esse aqui e nem no meu estojo Que tem as canetinhas assim Da piscor Gente, nossa aqui Elas são neon Opa Todas São neon Ó Tem roxo Rosa, laranja, azul, verde Amarela Um laranja mais claro Um rosa mais claro Um salmão Um roxo mais claro Um azul mais claro Um azul mais claro E um verde Escuro Bom Agora a gente vai para as coisas Que tipo são normais Mais tipo não Tipo Tipo Assim Duas canetas Básicas Eu não achei lábica Não achei Não achei Não achei Não achei Eu não falo que não achei Porque eu não achei Não achei mesmo E uma Lapseira Que eu não consegui escrever de lápis É Eu peguei essa maniante Só que eu não consegui escrever de lápis É triste Aí eu peguei essa aqui da Fafra... 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 Castel... Que ela vem... Ela é assim Ela vem com uma borracha na ponta E já veio com uma piceira Grafite Só que eu peguei mais da manna Gente Uma coisa Que eu achei muito legal Foi Essa borracha Gente Gente Eu achei não muito na hora Ela é um Um estilete de borracha Juro Se você senta atrás de mim Ou na minha frente Ou no meu lado Você vai se incomodar Porque Ou não Porque eu vim fazendo isso daqui A aula toda Sou eu e a minha borracha A aula toda Ela tá tipo Tem um pouco desgastada Porque Eu Uso mascarita E quando eu uso borracha Eu uso essas aqui Da lapiseira Que tá mais partes Então tipo Escreve burro Tabacão Aí vira mania Vai Aí quando acabar eu quero ver Essa aqui Peguei Tesoura Essa aqui eu acho simples Cola E basta E o branquinho Porque o branquinho é uma coisa que eu não vi vocês comem Normal E agora o estojo O final né O estojo que tem Lápido de cor e canetinha Esse aqui foi do ano passado Que eu tipo Também usava ele pra É Lápido de cor e canetinha Porque o meu estojo Ano passado Era aqueles grandão Sabe? Só que tipo assim É Não tinha espaço De me colocar nessas coisas Então Tive que pegar outro Tem tudo canetinha Lápis Tudo, tudo, tudo Os lápis eu tô O dia do ano passado Que tão bem Lápis Que me provava que se eu não fosse tanto E que canetinha eu comprei Porque Eu tava com Três canetinhas Mas eu estudo Três Quem aqui rouba a canetinha? Não tem aqui ó Pra canetinha Tem uma legada coisa aqui E Eu também levo chiclete Pirulito Meu celular E fone de ouvido Pra mim ouvir música Na hora da saída Então E no intervalo se eu quiser também Gente Vou esperar que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o seu like Se anima no canal É isso Beijinho Se desculpa pelo vídeo Tá meio louco Bye bye Tchau 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 Tchau